Pai, meu celular quebrou, você pode comprar outro pra mim? Quebrou porque você não tem cuidado com as coisas! Pai, mas tem 4 anos que você me deu esse celular e você ainda comprou usado! Larga de frescura, moleque! Eu tô usando o mesmo celular há quase 10 anos e ele nunca nem arranhou! Toma! É só passar uma cola que vai ficar novinho em folha! Que viagem é essa, véi! Mãe, meu chinelo arrebentou, preciso de outro! O quê? Mas eu comprei essa chinela não tem nem 2 anos! Mãe, mas ela já tá velha, não dá mais pra usar, tem que comprar outra! Velha, tá sua cara! É só colocar um prego nela que ela fica novinha em folha! Não precisa gastar dinheiro à toa! Não é só de chinelo novo que eu tô precisando, eu preciso de roupas novas também! Ainda bem que você falou, vou arrumar roupas pra você! Ufa, pelo menos uma coisa vai ser nova! Quem disse que vão ser novas? Eu ia jogar fora umas roupas velhas do seu pai que não servem mais! Mas já que você tá precisando, vou deixar pra você usar! Que viagem é essa, véi! Pai, preciso de um caderno novo, esse aqui já rasgou! Rasgou porque você não cuida dessas coisas direito! Toma! Eles vão passar uma fita que vai ficar novinha em folha! Mas pai, o caderno tá velho, eu tenho que comprar outro! Eu não vou comprar nada, as folhas ainda dão pra escrever! Não pai, as folhas estão todas escritas, não dá mais pra usar! Tem que comprar outro! Eu não vou comprar nada! É só você apagar o que tá escrito de lápis e passar corretivo onde tá escrito de caneta! Eu não vou gastar dinheiro à toa! Que viagem é essa, véi!